Gente, sexta-feira, hein? Quase 11 horas, faltam alguns segundos para as 11 horas, mas sexta-feira chegou. Olha que beleza, Ronan! Chegou sexta-feira, rapaz! Ficou uma musiquinha bonita aí pra gente, vamos lá pra sexta-feira. Muito bom, muito bom. Sexta-feira, tá linda sexta-feira, com calor, bravo aqui na nossa região, hein? Ô gente, hoje nós vamos falar sobre saúde, vamos falar sobre a conscientização e a prevenção da AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. Isso porque estamos no Dezembro Vermelho, tô usando até aqui, ó, você viu? É o nosso Dezembro Vermelho, que é um mês dedicado à divulgação de medidas preventiva, assistência, proteção e promoção dos direitos humanos das pessoas vivendo com HIV. Vamos trazer depoimentos emocionantes e portadores do vírus HIV e também conhecer um pouco da AVA, a Associação de Voluntários Portadores de HIV AIDS em Arasatuba. Eu tenho o prazer de ter no estúdio a Sandra Margarete Exaltação, a minha querida amiga Sandra, responsável pelo Ambulatório de Doenças Sexualmente Transmissíveis aqui de Arasatuba. A gente vai bater um papinho com ela, com a Sandra, sobre a doença, sobre a prevenção e, claro, sobre também o preconceito. Então, o programa hoje está imperdível. É bom você, a senhora que tá aí fazendo, preparando já o seu almoço, o maridão tá pra chegar, convida ele, fala, não, vem pra ver o programa hoje do Hernandes que tá imperdível, tá bom? Você aí de casa, sabe o que é a doença ou não tem nem ideia? Os tratamentos, você sabe? Também não? Está na hora de conhecer melhor essa doença pra quebrar de uma vez por todas o preconceito. Quem nos esclarece é um infectologista. Veja só. Na realidade, a doença tem duas fases. A primeira fase em que o indivíduo contrai a doença, em que ele passa anos tendo o vírus e sem nenhuma outra manifestação relacionada a ela. Então, enquanto a imunidade do indivíduo ainda tem da preservada, ele não vai apresentar nada. Ele transmite o vírus, mas ele não tem nenhuma manifestação da doença. Então, a partir do momento em que essa imunidade, com o tempo, vem caindo no decorrer dos anos, ele vai passar de portador sem sintomas pra doente, porque ele vai começar a ter as infecções oportunistas da doença, ou eventualmente tumores, cânceres que podem estar associados com a doença. Então, ele passa da fase de portador sem sintomas pra doente de AIDS. Nós temos um tratamento hoje que o pessoal chama de coquetel, que são várias associações de antirretrovirais. Então, a somatória dos remédios faz com que a eficiência do tratamento aumente. O vírus, ele só se concentra, de maneira importante, no líquido vaginal das mulheres, no esperma dos homens e no sangue. Então, a transmissão é basicamente sanguínea e sexual. Outras formas, né, por exemplo, saliva, urina, fezes, tudo isso o vírus já foi encontrado, mas ele não existe numa concentração que possa ser transmitida de uma pessoa pra outra. E, ao contrário disso, a concentração é alta no esperma, no líquido vaginal e no sangue. Então, são dessas formas que a doença é transmitida. As drogas injetáveis hoje são menos frequentes do que já foram. Então, a transmissão para quem usa droga injetável ainda existe, mas é muito menor do que já foi. E, então, predomina hoje o relacionamento sexual. Seja de homens com mulheres, homens com homens ou mulheres com mulheres, tá? Então, todo tipo de relação sexual é potencialmente transmissora. Ok, muito obrigado, doutor Estério, que esclareceu pra gente, né, algumas coisas que eu sei que você aí de casa, de repente, está acompanhando e está vendo alguns mitos que tem sobre isso e tal. Mas eu quero, deixa eu sentar aqui, minha querida, como vai? Tudo bem com você? Tudo bem. Eu quero sentar aqui pertinho da Sandra, pra gente bater um papo legal hoje. O assunto é sério, a gente sabe, né, Sandra? E, mais uma vez, agradecer a sua presença aqui, por você estar aqui comigo. E a gente sabe que o preconceito é realmente um tabu pra quem tem que conviver com a AIDS, né? O que você me fala sobre isso? Como é que é o trabalho que vocês realizam, principalmente pra tirar, pra quebrar esse preconceito de muitas pessoas? Nós temos uma equipe multiprofissional que atende essa pessoa com HIV, né? Psicólogo, assistente social. A própria equipe é preparada pra trabalhar essas questões com o paciente. Só que ele abrir isso pra família ou pra sociedade depende do paciente. Então, nós damos um suporte, mas a gente não pode interferir como ele vai lidar com essa situação na família. E a gente sabe que o grande problema de você ter a doença hoje é o preconceito e a discriminação que essa pessoa sofre da sociedade. Ela perde o emprego, ela perde a família, ela perde os amigos por conta de ter essa doença. Que coisa, não? Durante esse mês de dezembro, as ações realizadas pelo ambulatório são intensificadas? Vocês fazem um trabalho especial por ser o dezembro vermelho? Sim, nós saímos de uma campanha agora, no dia 1º de dezembro. E neste mês a gente intensifica palestras, atividades com a população. A atenção básica do município também intensifica a oferta de testagem, além do nosso serviço, né? Então, nós temos aí todo o serviço da rede municipal intensificando essa oferta de teste. Pra gente é importante o diagnóstico precoce, né? Então, esse é o momento da gente... Quanto mais cedo descobrir isso na pessoa, melhor o tratamento. Melhora o tratamento. Hoje nós tratamos todas as pessoas que se descobrem com HIV. Independente se ela já está doente ou não, a oferta do tratamento é pra todos. Fez o teste, a pessoa tem, está com HIV. A partir dali já começa o tratamento. A partir desse momento ela já é nossa e a gente vai acompanhar com os exames complementares e com o tratamento. Com a medicação propriamente dita. Ela tem uma expectativa melhor por isso ou não? Porque ela descobriu precocemente? As pessoas estão envelhecendo com a doença hoje. Então, a pessoa vai viver bem, né? Como a gente falou no início, é o preconceito que predomina. Mas a pessoa vai viver bem, ela vai ter uma vida tranquila. Uma vida normal. Uma vida normal. Praticamente normal. 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 Ela sabe como que pega a doença, como que ela transmite, tratando normal. Que bom. Bom, eu quero... Vamos continuar aqui. Eu quero que você assista comigo agora o que nós vamos mostrar. Aqui em Araçatuba existe uma associação que cuida de pacientes com AIDS. É a AVA. A AVA, Associação de Voluntários Portadores e HIV AIDS. A Viviane Santos e o Júlio Mazarim foram lá para conhecer de perto esse trabalho. E eu vou acompanhar aqui com a Sandra, a gente vai ver a matéria juntos. Vamos lá. Pode rodar. A AVA já tem mais de 20 anos de existência e atende cerca de 50 pessoas. Vera, me fala como que surgiu essa associação. A AVA, na verdade, foi fundada pelo Spironelis, que já faleceu. E, em seguida, eu tomei posse que eu fazia parte da diretoria. E eu estou aqui já há mais de 15 anos também. O que vocês oferecem para os portadores de HIV? Nós damos assistência jurídica, psicológica, quando é um caso mais específico, quando o paciente precisa de mais... Como que eu vou dizer para você? Ser acolhido individualmente. Então, a gente tem uma psicóloga que ela atende no consultório, quando é um caso mais específico, mais sério, que precisa de um cuidado especial. Então, a gente indica para essa psicóloga. A família tem que entender que o HIV, ela não pega que o filho, ou a mãe, ou o pai, ou a criança, ela precisa ser acolhida. Ela pode ser abraçada? Pode ser abraçada, beijada, ela pode comer, pode beber. É que nem o pessoal chega aqui e fala, tem café? Posso? Claro que pode, senta lá, a gente senta, come, almoça, porque às vezes a gente passa o almoço todo dia aqui e sempre passa um outro para comer. E senta na mesa junto comigo, come, bebe o meu copo, o meu... Tem que ter esse respeito, né? Tem que ter, tem que ter o respeito, porque ninguém escolheu ter AIDS, ninguém escolheu ter câncer, ninguém escolheu ter doença nenhuma. Mas a própria família e a sociedade, eu sempre enfatizo muito, que a sociedade tem que abraçar, tem que ajudar. E a gente percebe que também tem um trabalho de artesanato muito bonito, né? Mostra para a gente um pouquinho, tem alguns aqui já expostos. No caso da Sônia, ela que faz esses tapetes aqui, ela acha o máximo, ela se identificou aqui, ela gosta de vir, é feito, ela senta ali, faz com amor carinho. E aqui tem mais alguns trabalhos, né? Sim, sim. Garrafas, potes, guarda-marcos. Você pode usar na cozinha, dar de presente no Natal. Quem ajuda como pode, nem que seja oferecendo oficinas de artesanato, se dedica ao máximo nos trabalhos. Ajuda elas mesmo, né? Na autoestima e ver que pode fazer alguma coisa. Porque tem muita gente que acha que não é capaz. Fala, é, não posso, não sei fazer mais nada. Aí elas conseguem aprender e melhora, né? A autoestima delas. Dá para usar o tempo delas para fazer alguma coisa em casa também. Pois é, Sandra, o Spironelli é que fundou a AVA, né? Onde tudo começou. Olha o trabalho que eles fazem, um trabalho maravilhoso. E eu queria aproveitar, você que viu a matéria, Qual que é a importância de projetos, ONGs e instituições que ajudam essas pessoas? O que é isso que faz a importância disso para você? Eu acho que a pessoa, ela se sente, ela tem que se sentir acolhida. Ela tem que se sentir que ela é importante para alguma coisa. Porque quando ela descobre com HIV, ela acha que ela não tem mais importância, né? Então, eu acho que as ONGs que trabalham com essa questão de propiciar para as pessoas portadoras uma atividade, elas se sentem melhor, elas se sentem acolhidas. Mais acolhidas, né? Sim. Tem alguém do lado delas, né? Prestigiadas, exatamente. Elas estão sendo úteis. Sim, isso que é importante. Muitas vezes elas deixam de achar que são. A prefeitura também tem projetos sobre isso? Na realidade, o nosso ambulatório, ele é mais assistencial. Então, nós trabalhamos prevenção, assistência e tratamento às pessoas com HIV. São muitas pessoas. Olha, nós temos no nosso ambulatório hoje umas 900 pessoas que nós atendemos, Aracatuba e alguns municípios da nossa região. De Aracatuba, nós temos em torno de quase 800 pessoas em atendimento, tratamento. Então, vocês atendem praticamente 900 pessoas. Sim. 900, é um número expressivo, né? Muito. Muito expressivo. Muito. Muito expressivo. Isso é o que a gente sabe, né? Sim. Na realidade, a gente não sabe a dimensão disso, né? Sim. Mas de qualquer forma, são 900 pessoas que são atendidas. Bom, Sandra, você vai continuar comigo aqui, tá bom? Sim. Eu tenho um recadinho agora. Eu quero, antes de continuar a conversar sobre esse assunto, eu tenho um recado, sabe de quem? Do Mufato, pra você. É. A data mais esperada do ano está chegando, o Natal, gente. E aqui no Mufato está cheio de coisa boa para essa data ser inesquecível. Tem descontos e condições de parcelamento imbatíveis para presentear a família toda e montar aquela ceia especial. Tem aves natalinas, espumantes, vinhos, cervejas especiais, paletones, cestas de Natal em até seis vezes sem juros no cartão Super Mufato. Tem eletro em 15 vezes sem juros e toda a loja em até três vezes sem juros no cartão Super Mufato. O bazar em até dez vezes sem juros em todos os cartões. Gostou? Tem muito mais. Confere só. Quero ofertas incríveis. O fim de ano Mufato está cheio de coisa boa para o seu Natal. É para encher a sua casa de economia e alegria. Todos os setores com preço baixo e descontos Clube Fato. Ave Fiesta, 10,98 kg. Paletone Pau Duco, 500 gramas, 15,89. Paletone Mufato Premium, 700 gramas, 17,99. Vinho Santa Verônica, 750 ml, 50% de desconto na segunda unidade. A segunda sai por 12,45. Vêba com moderação. A cada 50 reais concorra a quatro carros. Mufato, faz bem feito. Fim de ano Mufato. Está cheio de coisa boa. Então, aproveite. Gente, essa conversa está boa demais? Você está gostando do programa? Você viu? Muito legal, né? Tenho certeza que você está tirando aí todas as suas dúvidas. Mas não saia daí, não. Porque no próximo bloco você vai conhecer depoimentos como este. Veja só. A minha família me trata, assim, eu choro. Entendeu? Qualquer coisa eu choro. Porque na mesa eu não posso colocar a mão num pão. Eu tenho que colocar a mão no pão o lado que eu vou comer. Entendeu? Eu não posso colocar a mão, eu não posso conversar na mesa. Que coisa, gente. Olha só. É. É daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho. Eu volto já. Oi, gente. O André Malta, do São Paulo. O André Malta, do São Paulo. O Jean, com o Ituano. O André Cunha, da Ponte Preta e do Palmeiras. O Luciano Silva, meu querido amigo. E muitos outros. O jogo beneficente dos amigos da bola de 90 vai ser domingo a partir das 8 da manhã, na Rua dos Soldadores, 1970. Ah, a entrada é um quilo de alimento não perecivo. Vai lá, você já vai ajudar alguém nesse Natal. E aproveita para ver esses meninos batendo bola. Esses meninos que, mesmo com a idade que tem, que estão todos jovens ainda, jogam muito. Jogam muito. E como falamos, esse mês começou a campanha que o Bem na Hora faz questão de apoiar. Que é o Dezembro Vermelho. E o objetivo é chamar a atenção para as medidas de prevenção, assistência, proteção e promoção dos direitos humanos das pessoas portadores do HIV e AIDS. E uma coisa que a gente percebe que é muito forte e que prejudica quem tem o vírus é o preconceito. Você vai acompanhar agora depoimentos que mostram o quanto ainda precisamos aprender e falar mais sobre essa doença. Porque tem muita gente que ainda sofre e sofre muito com o preconceito. Você quer ver essa matéria? Roda! Eu arrumei um emprego, mas me mandaram embora porque eu tinha que faltar todo mês para viajar. Porque eu me trato em outra cidade, em São Paulo. O retrato de quem sofre com o preconceito por ter contraído o vírus da AIDS. Aos 51 anos de idade, falar da doença ainda machuca. A descoberta que veio na juventude trouxe uma vida completamente diferente. Na época eu nem sabia o que era isso. Há 30 anos atrás, eu entrei num hotel, fiz exame para passar e me falaram que eu peguei. Eu não liguei porque eu não sabia o que era, na verdade, né? Aí depois eu fiquei com medo, achando que eu ia morrer. 16 anos depois que eu vim ficar doente e tomar os remédios. Esta mulher também conheceu de perto o desprezo. Hoje, ela tem 47 anos de idade, mas só soube que era portadora do HIV quando o marido ficou doente, há mais de 20 anos. Quando o meu marido morreu. Aí que ele morreu, aí como veio no atestado de óbito, né? E o médico tinha avisado já, aí eu fui fazer o exame. Aí no exame eu descobri que eu tinha. Na hora eu já vi já eu morrendo. Eu tinha um bebê de três meses. Aí o médico falou que não, que eu ia estar lá com 30 anos, ia estar fazendo tratamento e eu ia estar bem. Mas eu não acreditei na hora. Difícil encarar a situação quando a rejeição vem da própria família. A minha família me trata, assim, eu choro. Entendeu? Qualquer coisa eu choro. Porque na mesa eu não posso colocar a mão num pão. Eu tenho que colocar a mão no pão, o lado que eu vou comer. Entendeu? Eu não posso colocar a mão, eu não posso conversar na mesa. Eu tenho um sobrinho, eu nunca abracei ele, eu nunca cheguei perto dele. Ele tem 12 anos. Eu nunca cheguei perto. A realidade serve de alerta. Segundo estimativas recentes do UNAID, na América Latina, o Brasil é o país que mais concentra casos de novas infecções, o que corresponde a 49%. No mundo todo, o número de pessoas vivendo com HIV já passa de 36 milhões. E em torno de um milhão de pacientes morreram com AIDS no ano passado. Em Aracatuba, a AVA, Associação de Voluntários Portadores de HIV, trabalha nesse sentido. É aqui que muitas pessoas conseguem o essencial. Um abraço e muito apoio para seguir em frente. Os amigos que sabem me tratam melhor do que a minha família. Igual eu tenho uma amiga, ela me trata muito bem. Ela não tem... Ela acha que ela faz tudo para não demonstrar para... Como ela conhece minha família e sabe que a minha família me trata desse jeito, então ela faz completamente o oposto. Então, igual, por exemplo, eu venho aqui, a Vera não tem preconceito. Então, eu me sinto bem. Até esquece que tem a doença. Sandra, eu fico arrepiado de ouvir isso, meu Deus do céu. Tenho certeza que você ouve sempre isso, né? Nós ouvemos. Depoimentos assim. Mas que coisa a pessoa não poder dar um abraço. Sim. O que é isso? Isso faz parte do seu cotidiano, né? É uma rotina nossa. É uma rotina de vocês? Isso que vocês ouviram é um dos casos que a gente sabe. Um dos. Eu digo para você, jogando alto, que uns 90%, 90% das pessoas que estão no nosso serviço, eles sofrem algum tipo de preconceito. Então, vamos lembrar bem para essas pessoas que o abraço não vai contaminar ninguém, meu Deus do céu. Abraçar, beijar, pegar na mão, dormir na mesma cama, usar o mesmo talher, usar o mesmo copo. Isso não vai transmitir nada para ninguém. Mas, infelizmente, ainda tem pessoas que pensam o contrário. Sim. Que coisa, gente. Infelizmente. Que coisa. Olha, eu acho que você estava conversando aqui e a Sandra me contando todos esses detalhes, eu vendo a reportagem, fico muito triste com tudo isso. Muito triste. Eu digo que a pessoa hoje que tem, a pessoa vivendo com HIV e AIDS hoje, ela é um ser solitário. Porque a grande maioria delas, ela sabe que tem a doença e guarda só para ela. Então, às vezes, no ambulatório, as pessoas nem vão para tomar o medicamento, para ver, não. Elas vão, de repente, para conversar. Para conversar com a equipe. Porque sabem que vocês têm um carinho especial por elas. Exatamente. Eles vão para conversar com a equipe, às vezes, abafar, às vezes, receber um carinho. Às vezes, não precisa de um atendimento médico, mas um oi, um sorriso. Um abraço, um abraço. Um abraço, exatamente. Um sorriso. Que coisa, gente. Me diz uma coisa. A pessoa está vendo o nosso programa agora e, de repente, eu quero fazer um teste. Onde tem que ir? O que deve ser feito? Nós oferecemos teste hoje na rede pública do município, todas as unidades básicas de saúde e no nosso serviço, que fica lá no postão, no prédio do postão. Então, é só levar um documento com foto para que a gente consiga entregar um laudo para essa pessoa. Se a pessoa também não quiser se identificar, ela vai receber o resultado do exame dela também. Só que aí ele não tem valor legal, né? Porque o laudo a gente não pode emitir sem um documento. Aí ele vai com carimbo de lá, de não apresentado documento. Esses exames são de graça? São gratuitos e sigilosos. Ah, e sigilosos também. Sigilosos. Olha aí, gente. Olha aí, então. E nós oferecemos um combo, desculpa. Além do HIV, nós oferecemos sífilis, porque a gente também... O Brasil está numa epidemia de sífilis, né? E a Aracatuba não é diferente. Hepatite B e hepatite C. Olha aí, gente. Vamos cuidar da saúde. Vamos cuidar da saúde. Sandra, muito obrigado por você ter vindo aqui, viu? Eu que agradeço. Agradeço muito você, que é uma pessoa que sabe falar muito bem, que se expressa muito bem. Eu tenho certeza que a sua presença aqui foi fundamental para os nossos espectadores. Estamos à disposição. Tá bom? Muito obrigado, querida. Bom, gente, agora eu tenho um recado para você que já está quase de malas prontas aí para pegar a estrada nas férias de fim de ano. Você já fez a revisão do carro? Porque a gente sempre deixa para a última hora. Já? Não? Já trocou os pneus? Já trocou, Marcelo, os pneus? Não. Ai. Ah, mas já tem revisão programada. Então, tá bom. Olha, se você já trocou os pneus... Se você não trocou os pneus ainda, corre já para a JS Pneus. Você vai lá na JS. Viu, Marcelo? JS Pneus especializada em carros sacionais e importados, sem contar que tem tudo o que você precisa e com uma linha completa de pneus à sua disposição. E o melhor, com preços que cabem no seu bolso. Na JS você divide até 10 vezes sem juros. Isso mesmo, 10 vezes sem juros. Ah, claro. A melhor equipe de mecânicos de toda a região. Nada melhor do que contar com quem entende do assunto. Então, não deixe de ir à JS Pneus. A JS Pneus fica na rua Agua P.I. 1536 em Arasatuba. O telefone é fácil. 3117-7701. A JS também cobre qualquer oferta anunciada pela concorrência. JS Pneus. Estou indo embora. Meu tempo acabou. É hora de dar um tchau. Muito obrigado por ficar aqui comigo no SBT Interior. Que você tenha aí o final de semana maravilhoso. Te espero na segunda-feira. Bom final de semana. Você vai ficar agora com esse meninão simpático, Marcelo Casagrande. E o SBT Interior, cheio de notícias para você. Até, até segunda.